Aconteceu neste domingo, dia 10, o Campeonato Estadual de Tênis de Mesa, que foi realizado no Vale Real, aqui no estado, na região da Serra. E tiveram 11 atletas-alunos do município de Lagoa Vermelha representando a nossa cidade nesse campeonato, que está na sua segunda etapa. Vamos conferir, então, a classificação, que foram muitas, viu? Em primeiro lugar, na categoria Sub-17 Feminina, foi para Caliane Bassanese. O segundo lugar, Fernanda Barreta. Terceiros lugares, Maria Eduarda Pertile e Lisa Isabelle Perim. Já na categoria Sub-15, o primeiro lugar no feminino ficou para Vanessa Teixeira da Silva. O segundo lugar, Vanessa do Nascimento Paixão. E o terceiro, Alice Sutorilo. Na categoria Sub-17 Masculino, o terceiro lugar veio para Lagoa Vermelha e ficou para Pablo Mauer Lopes. A terceira etapa do Campeonato Estadual de Tênis de Mesa vai acontecer no município de Sarandi, nos dias 11 e 12 de junho. Lucas Fontoura, você tem uma entrevistada bem especial que trouxe uma medalha para a nossa cidade, não é mesmo? Boa noite! Muito boa noite, Silvana. É isso mesmo. Estamos aqui com a Fernanda Santos para falar um pouco da sua trajetória no esporte e da etapa que foi disputada agora em Vale Real do Campeonato Estadual. Qual bola ganhou o segundo lugar? Bom, meu nome é Fernanda Santos, eu pratico esporte e tênis de mesa há três anos, ou praticamente três anos. Eu jogo representando a escola Presidente Kennedy, aqui de Lagoa Vermelha, onde eu nasci, cresci, enfim. Bom, quando eu comecei a jogar, foi por incentivo do nosso professor, o professor Vumar Cirino, onde ele sempre incentivava a gente, fazia torneios nas escolas, enfim. Disputar esses dois campeonatos foi uma grande aprendizagem, porque eu sabia que lá teria pessoas, enfim, com muito mais desempenho, com muito mais treinamento, técnicas, enfim. Mas eu também sabia que seria um lugar que eu aprenderia muito, então eu estava muito ansiosa para ir e para ter o meu melhor desempenho, fazer o meu melhor. Em Erechim, eu não estava na minha melhor fase, enfim, e eu acabei conquistando o quarto lugar na minha categoria, que era sub-15, juvenil, feminina. E nesse último domingo eu participei da segunda etapa no município de Vale Real e eu acabei conquistando o segundo lugar e isso para mim foi uma grande conquista, foi o meu maior resultado até agora e eu fiquei bem surpresa também e vi que meu desempenho aumentou e isso eu acho que é em torno de outros campeonatos que eu já competi, enfim, de outras pessoas que eu conheci e com quem eu aprendi bastante. Então, posteriormente, o meu desempenho nesse campeonato agora de domingo foi maior, onde eu conquistei, como eu falei, o meu segundo lugar. E como eu jogo desde 2019, eu tenho algumas outras medalhas. As menores são todas de campeonatos aqui da minha escola, né, que é a Presidente Kennedy ou de outros lugares daqui da cidade mesmo, onde eu obtive mais resultados. Bom, eu agradeço o meu professor, o Marcirino, pelo incentivo, por sempre estar levando a gente para outros lugares, para conhecer atletas novos do nosso esporte, para a gente aprender mais. E agradeço a minha mãe, a minha família, enfim, que sempre está me apoiando em todos esses campeonatos e a escola, claro, que disponibiliza o seu espaço para a gente treinar. E eu fico muito feliz por isso e também convido a quem queira fazer, praticar o nosso esporte, tênis de mesa, vai, pode ir na escola, na Presidente Kennedy, todo mundo será muito bem recebido lá para praticar o nosso esporte e fazer parte da nossa família. Tchau! E aí O que é isso?